Olá a todos, aqui é o Vitor do Canal Humano Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo e hoje 3 dicas para quem está iniciando na observação com telescópios vai ser show de bola esse vídeo, então já deixe seu gostei, se inscreva no canal clique no sininho para receber as notificações, está tendo vídeo quase todo dia e bora para o vídeo 3 dicas para quem está iniciando na observação com telescópio primeira dica, não espere observar muita coisa com telescópio pequeno como assim Vitor? geralmente as pessoas compram esses telescópios bem pequenos por exemplo com abertura de 50mm e ficam esperando quando for observar uma imagem incrível provavelmente não vai ser assim na hora de observar a imagem é bem tênue, não é igual aquelas fotos do Hubble as fotos incríveis, astrofotografias com telescópios gigantes você vai observar algumas coisas, sim, vai dar para observar principalmente Lua e planetas mas já quando você vai para nebulosas, galáxias você não vai conseguir ver tão bem como aquelas fotos do Hubble não vai dar para observar tantas coisas daquela forma mas dá para observar sim algumas coisas se eu não me engano a nebulosa daqui da Terra que a gente observa com mais facilidade vai ser a nebulosa de Orion mas mesmo a nebulosa de Orion com telescópio com abertura muito pequena vai ser difícil observar então cuidado não espere observar coisas incríveis com telescópios muito pequenos porque a imagem não vai ser tão boa segunda dica prefira lugares distantes da cidade lugares distantes e seguros, é claro então você vai em uma fazenda de algum familiar leva o telescópio isso é interessante principalmente por causa não tem poluição luminosa ou tem uma poluição luminosa bem baixa e também se você está nesse lugar mais escuro sua pupila vai dilatar e vai poder entrar mais luz então a observação vai ser bem melhor e a terceira dica telescópios motorizados facilitam a observação como assim, Vitor? não entendi telescópios motorizados, aquele com motor isso mesmo por exemplo, a gente está vendo aqui uma foto da nebulosa de Orion você não sabe nada do céu ou sabe algumas coisas mas não tudo você quer apontar o telescópio para a estrela Bellatrix Bellatrix que a gente está vendo aqui na imagem mas você não conhece muito como mexer apontar tudo certinho com o telescópio motorizado você só precisa saber onde tem duas estrelas no mínimo e o telescópio vai saber tudo onde está no céu então você esses telescópios tem aqueles controles e utilizando o controle você clica lá apontar para a Bellatrix antes você apontou para as duas estrelas calibrou e agora você manda para ir para a Bellatrix e ele vai exatamente em Bellatrix então é interessante telescópios motorizados porque eles facilitam muito a observação não é só um facilitador de astrofotografia para observar tudo para observar ajuda muito porque você geralmente não vai conseguir apontar exatamente no lugar e aqui os telescópios motorizados apontam exatamente às vezes tem um erro pequeno mas está quase no alvo e é isso pessoal essas dicas foram um show de bola então já deixe seu gostei se inscreva no canal clique no sininho para receber as notificações está tendo vídeo quase todo dia valeu pessoal valeu